Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos sair as compras. Comprar alguma coisinha para a Sara, que ela ganhou 50 reais da tia e vamos comprar um sapatinho, né Sara? Uma sandalinha, né? Vamos? Porque ela gosta muito dessa, mas a gente vai comprar outras. Bom pessoal, é a seguinte, faz dias já que já estava planejado já da gente sair para comprar umas peças de roupa, calçado, né? Que nós estávamos precisando já do nosso guarda-roupa, né? Bom pessoal, olha, já compramos um pouco de coisa, né? Não tudo, porque a minha filha está na escola, a outra menor, há de 11 anos. E olha, esse sapatinho aqui foi do presente da tia Silvinha, que foi 40 reais, ainda sobrou 10 reais. Esse daqui foi 40 reais, ó. Vinícius na Sara, ela gostou. Muito bonitinho ele, ó. Que bonitinho, né? Ela gosta, sim, vai ser fácil, porque ele abre com facilidade, ó. Ele tem velcro, né? Gente, esse daqui a gente comprou em outro lugar. Esse daqui da minha filha maior, né? Olha aqui a bota, olha que bonitinha, né? Duas para ela, esse calçado aqui também, né? Esse aqui é meio pesadinho, mas é bom também. Ela gostou. Gostou dele. Daqui, né? Esses dois. Para ela, né? Para a Rebeca. Ó, bonitinho esse daqui. E esse daqui. E esses são três meios, né? Três pais de meios. Isso daqui tudo foi em outras lojas, né? Na outra loja. E foi pago... Bom, gente, o preço tudo, total, foi... 250. Aqui eu comprei cinco blusas para mim, né? Cinco camisetas, ó. Cinco camisetas para mim, né? Na outra loja. Essa amarelinha aqui, ó. Essa amarelinha. Essa outra, né? Essa pretinha aqui, ó. Que eu também achei bonitinha. Olha o jeito dela, né? Bonitinha, né? Aqui, ó. Ó. A frente dela, atrás, né? Essa outra aqui, cheia de biscoitinho, né? E essa outra azulzinha, ó. Comprei cinco blusas para mim, né? Então, cinco blusas para mim. E aqui mais para a Sara. Sara que ganhou bastante, né? Porque eu comprei ali para ela. E aqui mais essas aqui, ó. Mais essa blusinha. Mais essa outra. Mais essa outra. Deu três aqui. E mais essa daqui que deu aqui, ó. Então, ela tem bastante roupinha. Esse daqui é o conjuntinho, tá? Então, nesses aqui. Nesses aqui que foi em outra loja. Foi trezentos e dez reais. Paguei trezentos e dez reais. Totalizando com a sandalinha da Sara tudo. Todo esse preço aí deu setecentos e vinte e seis reais. Entendeu? Olha lá. Eu somei aqui. Eu marquei aqui tudo, ó. Setecentos e vinte e seis reais que deu. Toda essa comprinha aqui. Tá vendo? De roupa. É. Saiu em conta, né? Bem em conta. Porque os vestidinhos ali da Sara. Um foi... Só um foi mais caro. Outro foi um pouquinho mais barato. Porque ele é de malha, né? Mais fácil. Mais fresquinho. Eu comprei ele porque eu gosto de coisa fresquinha, né? Nesse calorão. E esse daqui, enfim... O preço totalizando foi setecentos e vinte e seis. E ainda falta o da Sara, da Débora, né? Que não compramos ainda. E algumas peças de roupas ainda que não compramos direito ainda. Enfim... O dia que der pra levar a Sara mais tarde, a Débora, mais tarde vamos levar ela, eu acho. O pai dela. Agora já é de tarde. Mais de cinco horas, eu acho. E agora nós vamos com a dona... Débora. Levar ela pra comprar as roupinhas. Enfim... Bora lá. Sara. Olha aqui. Olha lá, mano. É legal. A mana tá bacana. Olha a Débora, que coisa mais linda. Bonito, né? Sim. Vai guardar isso aí, minha filha. Vai. Oi? Esse aí. Você já comprou. Você já comprou. Vai lá. Vai. Acabamos de chegar da loja. Olha aqui, ó. Compramos também aqui, ó. O cavalinho pra Sara, né, Sara? O que você quer fazer? Ah, você quer ir lá? Olha aí, o cavalinho. Esse cavalinho foi 50 reais. Ele não faz isso não, né, Sara? Tem que ligar, né? Ih, tem que ligar ainda. Mas ela já tá feliz, né, Sara? Já vê, Sara, se cabe em mim? Não. Se me aguenta? Não, você é grande, minha filha, pra isso. Você é grande. Sim. Né, Sara? Posso curar um cavalinho? Não. Sim, ó. Pode não, né? Bom, pessoal. Aqui, ó. Compramos as camisetinhas. Camiseta pra Débora, que tava faltando pra ela, né? As camisetas. Olha aqui. Olha aqui, camisetinha. Outra aqui. Outra aqui. Deu uma, duas, três, quatro, cinco camisetas pra essa menina aqui, né? E aqui, ó. É uma bota pra ela também. Olha essa bota aqui. Graça que é, né? Muito bonita. Né? R$ 139,00 o preço dela. Aqui não dá pra ver, ó. R$ 139,00. Só que ela com desconto, né? Não sei. Olha aqui. Esse outro tenizinho também, bonitinho, né? Enfim. E aqui pra mim, eu comprei esse daqui. E esse daqui, rasteirinha. Eu gosto de rasteirinha. E duas saias. Uma pra mim. Essas daqui, né? Ó, Sara, dá licença aí. E uma saia pra Débora, pra Rebeca. Tem o que fala, né? E o outro, ela está experimentando de novo. Aqui, ó. Que bonita essa bota. Bota. Enfim, né? O que que tá aberto a ponta? Bonita, né? A outra chegou agora da escola. A Rebeca está chegando agora da Ufra. Né, minha filha? Ó, gente. Olha, totalizando R$ 726,00 de cedo, né? De manhã. E agora, a noite, agora que a gente chegou, que a gente foi de tarde, dá isso aqui, ó. R$ 1.506,00. Aqui, não é? R$ 1.506,00. R$ 726,00 de manhã e R$ 780,00 de tarde. Deu R$ 1.506,00. Foi a nossa compra de hoje, ok? Tchau! Tchau! Música 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 Obrigado.